Uma pesquisa feita por um professor do Instituto Federal de Goiás aponta que o valor pago nas tarifas do transporte coletivo não condiz com a qualidade oferecida. Isso dá aquela sensação de que a gente já sabia disso, mas agora foi provado e a pesquisa mostra isso. E para a gente ter certeza e não restar dúvida nenhuma, eu vou rodar por Goiânia, vou em vários terminais para saber que nota o passageiro dá para o transporte coletivo. Que nota que o senhor dá para o transporte coletivo aqui em Goiânia? Pensa aí em quantos zeros eu posso dar, mil zeros? Porque não tem qualificação esse transporte coletivo urbano dentro de uma capital. Anota? Zero. Quanto? Zero. Zero? Zero. Que nota que você dá para o transporte? Zero também. R$4,00 está bem pago? Está caro? Está barato? Muito caro. Não vale? Não vale nunca, nunca, nunca. Saindo do terminal Praça da Bíblia, chegando aqui no terminal do Padre Pelágio, eu quero saber, será que a opinião do povo de lá muda a opinião de cá? Qual nota que o senhor dá para o transporte coletivo aqui em Goiânia? Olha, se existe um zero, o zero ainda está perdendo. Porque eu acho que os donos dessas empresas deviam criar vergonha na cara e respeitar mais o usuário. Além de aumentar o preço da passagem por R$4,00, não tem ônibus de luxo, como tem em Vitória, como tem em Recife, como tem em Salvador, como tem no Rio de São Paulo. Uma sucata véia dessa cai nos pedaços, cobrando R$4,00. E além disso, cheio de mala. Os terminais de Goiânia estão cheios de mala, está sobrando mala. Eu dou zero. Não tem segurança, não tem nada. Dá quanto? Que nota da senhora? Zero. Não tem segurança, não tem conforto, não está tendo nada. Só está tendo transtorno para a gente. Saiu uma pesquisa de que o valor da passagem não condiz com a qualidade. Não é novidade isso? Nenhuma. Toda a vida foi assim, né? Não tem novidade nenhuma. Você acha que vale R$4,00? Não. Pelo que oferece para a gente, não vale. Isso aponta uma queda de passageiros que estão deixando de andar de ônibus e procurando outros meios. Essa pesquisa bate com a da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, que aponta que de 2008 a 2016, mais de 26% dos passageiros abandonaram o sistema em Goiânia. Isso representa mais de 61 milhões de viagens que deixaram de ser realizadas por ano. Conheço 23 capital, conheço vários municípios e nenhum transporte é tão péssimo e ruim como esse. Não tem nota para dar num negócio desse. E aí E aí